Eu estou aqui em prol da cultura, sabe, e eu acho que ela faz atenção para isso, nós precisamos disso. A cultura é educação, a música transforma, a música educa, o primeiro instrumento é a voz, o melhor corpo, e quando você mexe com o futuro, você mexe com essas coisas, sabe? Nós somos de um país que temos a felicidade de ter música popular e música pra pular, todas as duas com excelente qualidade, é só ter apoio. Dilma na cabeça. Total.